Antônio Camão! Pai, eu gosto da Siri rica, gosto da Siri rica, gosto da Siri rica, tá gozando a vida agora, porque agora é Siri rica. Gosto da Siri rica, gosto da Siri rica, melhor coisa do mundo é ficar vendo a Siri rica. Ela é rica, ela é rica, 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 R, L, L, Jôsso, Mônica, Borda, L, Pinta, Jôsso, Mônica, Mônica, tu é legal!